E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira com a nossa dica número 11 de 100 dicas para o seu concurso de Trans São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre velocidade incompatível, mas antes de passarmos para a dica, já adquiriu o nosso curso de questões comentadas do Código de Trânsito e das resoluções do CONTRAN? Se não, passe agora no site eleitoralcombruno.com.br. Vamos à dica de hoje? Bom, a dica de hoje ela fala o seguinte, constitui infração penal o simples fato de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, hospitais e estações de embarque e desembarque de passageiros em qualquer dia ou horário. O que vocês acham? O simples fato de trafegar com essa velocidade incompatível próximo de escolas, próximo de hospitais, de estações de embarque e desembarque geram infração penal? Bom, não é isso que prevê o artigo 311 do Código de Trânsito. Olha só se vocês conseguem identificar o probleminha. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Olha a palavrinha mágica aqui. É importante que gere perigo de dano. as penas de detenção de seis meses a um ano ou multa. Tá certo? Bom, desta maneira a gente fecha a nossa dica número 11 e vamos agora avançar. Nós temos ainda muito caminho pela frente. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais! Tchau!